Aí pessoal, coisa mais linda que eu achei hoje. Hoje eu cheguei aqui e achei essas lindezas aqui abertas. Tu me ama? Aqui pessoal, ele me ama. Obrigado meu amor. Obrigado. Obrigado meu amor. Te amo. Olha pessoal, que amor. Olha que coisa mais linda. Abriu. Olha que lindeza. Como é bom a gente chegar aqui e ver que abriu uma florzinha nova, diferente. É muito bom isso. Olha que lindeza. Olha que maravilha. Olha só que lindeza, meu Deus do céu. Isso aqui é muito... A gente fica muito feliz com isso. Chegar aqui e encontrar essas lindezas. Olha que lindezas. Aqui tem mais uma. Essa aqui vai abrir, ó. Quero cuidar. A hora que ela abrir, eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindeza. Olha aqui, ó. Começaram tudo a abrir, ó. Olha aqui, amor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, amor. Que lindo. É muito bom isso aí. A gente chegar aqui e descobrir uma florzinha que abriu, diferente. Eu quero comprar umas bonitas pra botar aqui junto nos pneus, ó. Aqui eu botei um pouquinho de cada coisa, mas eu quero comprar umas bonitas. Eu não vejo a hora de abrir rosas aqui, ó. Ah, e eu vou mostrar pra vocês lá atrás da casa uma rosa que eu fiz muda num baldinho. E ela tá linda com o botão abrindo já. E aí E aí E aí E aí E aí Que lindeza Mas a morinha está carregadinha Eu vou procurando Para ver se nasceu alguma flor diferente Esse abril Para mostrar para vocês Eu estou cuidando dessas aqui Essas aqui eu estou cuidando A hora que abrir para mostrar para vocês Olha aqui Olha só que lindeza E ali está o perigo E já tem bicho aqui Olha só que lindeza Olha que coisa mais linda Trouxeram esse papelão do vô para cá Eu trouxe Eu estou procurando Aqui olha Ontem não tinha essa aqui aberta Ontem essa aqui não tinha aberta Estavam só os botões Eu fiz um vídeo e mostrei Aqui tem dois botões para abrir Ontem não tinha aberta Olha que lindeza Vamos oferecer essa aqui para as pessoas Sim Vamos Então segura ali Pega aqui Faz assim Segura assim Assim Ofereço para vocês pessoal Eu ofereço para vocês pessoal É isso aí O Enzo oferece Essa rosa linda Para todos vocês Nossos amigos Né Enzo? Sim Para os amigos e para a família Essa rosa é linda Linda O Enzo O Tui também oferece Né Tui Vem cá Larga ali Larga assim para as galinhas Tu ama? Obrigado meu amor Olha aqui Vem cá Olha que arrozeira Fala assim Olha que coisa mais linda Da Tui Tem Ontem eu furei o dedo Na arrozeira Né? Olha que lindeza Olha ali Dois botões Esse aqui vai abrir Olha Tui Esse aqui vai abrir Esses aqui também Olha só três botões Aqui vai abrir Olha Aqui também tem Olha aqui Vai abrir Três aqui também Aqui também Mais três Tu ama a vó? Obrigado meu amor Nem joga folha Tá Obrigado Não vou jogar Vou guardar Nossa Tá cheio de rosa Para abrir Olha aqui os botãozinhos Olha aqui Olha que Que lindeza Olha aqui O que amor? Essa aí tu pode Essa aí pode Eu sei Essa aí tu pode Viu essa florzinha Que tá abrindo Dini? Nem viu Olha aqui Olha ali Tu ama a vó? Obrigado E por que que tu tem E não quer Ai obrigado Muito obrigado Te amo De nada Olha Dini Olha que amor Olha que linda Olha que linda Porque não nasceu fruta Nesse pé Eu não sei Eu tô Tá Não sei se eu vou ter que tirar Esse pé daqui De jabuticaba Dava direto Fruta E eu mudei pra cá E ele ficou feio Tinha que fazer Essa valeta maior E botar adubo aqui Ou podar Eu não sei O que tem que fazer nele Mas ele tá muito parado Aqui não vai dar Pra deixar ele desse jeito Essas aí tão feias Deixa Nós já temos bastante amor Nós já temos bastante Essas aí são essas? Olha de chá pessoal Olha de coelhinha Nossa Chá não falta aqui Mas tem que pegar A areia dali A valeta tá reta Já tem que tirar a areia E jogar tudo pra cá de volta Lá o sol Olha as flores Que o meu neto me deu Aqui ó Toda hora ele tá trazendo as flores E diz não bota fora Essa aqui tá vindo um brotinho Olha Bastante né? Olha para o cheal Olha para o cheal Tem muito aí amor Olha para o cheal Botar no celular Olha pessoal Coisa mais linda Mostra aí para o pessoal Eu amo você Eu também te amo meu amor Eu amo você Aqui Tu ama vó? Obrigado Meu Deus Onde é que eu boto tanta coisa? Olha o chuchu Que eu plantei aqui ó E as galinhas Estão vindo ciscar Ontem só temos elas Elas vêm ciscar aqui ó Opa Estou tampando a câmera Aí vamos cortar aí ó Com a máquina Vamos cortar essa grama aí Que tá muito alta ó Tem que cortar isso aí Hoje tá mais seco Dá para estar de chinelo Eu acho muito linda essas folhas Olha só o colorido dessas folhas Olha só a cor O colorido Olha só a coisa mais linda Tá ligado lá Oi Tchegão Oi Tchegão Oi Tchegão Olha só a coisa mais linda Oi, Tchigão! 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 Essa aqui eu fiz uma mudinha, ó. Essa roseira aqui, ó. Eu fiz uma muda. Aqui botei nesse baldinho, ó. Botei no baldinho que já tá podre. Ó a coisa... Ai, ai, ai. Ó a coisa mais linda que deu, ó. Vai sair um botão aqui, ó. Olha que lindês. Ó, fiz essa aqui, ó. Fiz essa muda aqui também, ó. Isso aqui é canelinha. Ó, tem que limpar tudo isso aqui, ó. Aqui eu cerquei também, ó. Ó, cerquei aqui pra mexer com essa terra. Botar uma adubo aqui, ó. Mexer pra fazer uma horta. Botei uns pimenta, ó. Ó a pimenta, ó a pimenta, ó. Ó a pimenta, ó. 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 Esse aqui é um pezinho de canelinha, ó. Que morreu e tá brotando, ó. Que que foi? O que que foi? Essa lata aqui eu vou encher de terra, ó. Ó. Vou encher de terra pra fazer... Botar umas mudas. Eu acho muito, muito, muito legal. Muito lindo o sol. As galinhas. Será que vai pra fé? Eu moro aqui. Você mora aí. Você é muito alante. Será que vai pra fé? Tinha que limpar um pouco essa bagunça, né? Ah, o negócio ali. Aí, ó. Aqui já tá tudo cortado. Tudo baixinho, ó. É isso aí, Doga. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha como fica bom, ó. Vamos lá, ó. Olha como fica bom, ó. Olha como fica bom. Se inscreva no canal.